Esse aqui sou eu, o Crazy 1007, e eu tenho os poderes do Homem-Aranha, mas infelizmente é um Homem-Aranha pobre. E hoje eu quero evoluir de Homem-Aranha pobre até o Homem-Aranha rico, e ficar cada vez mais forte. Bom, rapaziada, e pra eu começar a minha evolução como Homem-Aranha... Porque eu só tenho essa roupa aqui que, bom, podemos dizer que é um trapo. Eu quero tá fazendo esse Homem-Aranha aqui, que já é um uniforme mesmo do Miranha. Eu preciso tá evoluindo aqui a tecnologia Stark, e tá liberando o grupo 3, que me falta 6 iridescentes. Pra eu conseguir pegar esses 6 iridescentes, é só eu vir aqui nessa máquina e ficar aqui, ó, puxando, ó. Desse jeito aqui eu consigo puxar muitos iridescentes, e 10 é mais do que o suficiente. Aí desse jeito eu libero o grupo 3, e agora eu consigo tá liberando a minha armadura do Homem-Aranha. Nossa, rapaziada, eu já tô começando a ficar até ansioso pra tá testando esse poder. Eu tava tão preparado pra essa ocasião, galera, que eu até deixei aqui no meu baú um pendrive só pra guardar armaduras do Homem-Aranha. Porque, tipo, esse herói é muito épico. Então vamos vir aqui na minha máquina de armadura, vou colocar aqui o Homem-Aranha inicial, e vamos colocar essa armadura de Homem-Aranha. E agora aqui na fabricação eu consigo ver quanto custa pra fazer o Homem-Aranha. E ele custa 46 tutrídio. Espero que com o dinheiro que eu tenho aqui, com esse MC, eu consiga tá pegando 46 tutrídio. Eu acho que não vai dar não, hein, galera? Ou será que vai? Será que... Ih, deu 17. Deu 20. Eu vou ver se eu tenho mais minérios aqui, galera, mas eu acho que eu não vou ter mais minérios. Mas eu tenho uma carta na manga. Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma mochila, certo? E se eu abrir essa mochila, galera, tem muitas maçãs douradas. Tipo, muitas maçãs douradas mesmo. E quem me deu essas maçãs, galera, foi nada mais, nada menos do que o meu rival. Sim, o Inemafu. Mano, nunca mais me pede comida. Vem cá, toma. Ó. Toma, mano. Nunca mais me peça comida, mano. Tem aí, você. E usando essas maçãs aqui, galera, eu vou ter MC infinito. Até porque colocando todos os packs, tem 9 milhões de MC. Desse jeito, é mais do que o suficiente pra eu estar comprando todos os tutridios que eu preciso. Agora é só apertar aqui. E a minha armadura do Homem-Aranha está sendo feita. E a minha armadura do Homem-Aranha realmente tá feita, galera. Finalmente, né? Vamos guardar essa minha armadura aqui. E vamos colocar a nova, rapaziada. Aqui agora, molecote. Olha a diferença de qualidade. Cara, essa armadura aqui é incrível. O único problema é que eu perdi toda a minha vida, né, galera? Até porque eu usei todo o meu XP que eu tinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu MC e vou comprar um pouquinho de XP pra estar utilizando. Porque... Opa! Só não pode cair fora, né? Porque eu utilizo esse XP aqui, ó. E se liga, rapaziada. Conforme eu vou usando o XP, a minha vida vai aumentando e ficando cada vez maior. Desse jeito aqui eu já tenho duas hotbar. Eu vou aproveitar aqui e vou comprar até mais, galera. Pra ter, mano, o máximo de hotbar de vidas possível. E XP sempre é útil, né? Então eu acabei criando uma farm de XP de ter achado esses frascos. Cara, eu acho que só utilizando esse daqui eu consigo chegar no 30 de XP. Se eu não chegar no 30, eu vou chegar bem próximo. Na real, eu não vou chegar nada próximo, galera. Cheguei aqui no 24 de XP e tenho 3 hotbar de vida. E agora eu quero estar testando o Homem-Aranha, né, galera? O outro Homem-Aranha, ele tinha só um negócio de T. Esse daqui já tem várias, ó. Ele tem as tenhas rápidas, a teia de impacto, essa teia normal, a ricochete e é só. Ou seja, ele tem 3 teias a mais, opções de teias. E eu quero ver se o pulo dele também é o mesmo ou ele tem aquele... perspectiva, galera. Deixa eu ver. Ele tem a perspectiva. Olha isso, mano. Cara, esse Homem-Aranha aqui é muito melhor, galera. A gente já evoluiu bastante. Estamos deixando... Mano, o que é esse cara que tá aqui? O que você tá fazendo aqui, meu parceiro? Eu vim enfrentar você, Homem-Aranha. E você ganhou uns quilinhos pra me enfrentar, meu mano? Não é, mano. E aí? Não, não tem problema não, cara. Eu sou o doutor do Octopus, né? Sou muito inteligente. Você é o doutor... O poder do sol tá na minha mão, mano. Cadê o poder do sol, mano? Você vai ver o sol nascendo quadrado, Octopus. Como assim? Ah, vou ver nada. Então demorou, então. Já que você quer lutar comigo, então vai. Doutor Octopus, você vai ser um teste perfeito pra eu estar testando aqui a minha nova armadura do Homem-Aranha. Toma, toma. Calma. Beleza, moleque. Vou deixar você parado. E... Toma. Caraca, mano. Mano, que da hora lutar com o Homem-Aranha. É, doutorzão. Eu acho que não vai dar pra você não, meu rei. Calma. Toma. Beleza. Caraca, doutor. Eu não sei por que você veio atrás de mim, cara. Muito do nada. Muito estranho você querer vir atrás de mim logo. Tô aqui jogando normal no meu servidorzinho. Se você quer vir me atacar, você vai ficar preto. Eita! Caraca, rapaziada. Consegui derrotar aqui o doutor Octopus sem dificuldade alguma, cara. Bom, já vimos aqui a diferença que o Homem-Aranha evoluiu. E ele tá cada vez mais deixando de ser pobre. E bom, mesmo evoluindo já com o Homem-Aranha, eu já tive logo um desafio. Lutar contra o Octopus do nada. Até agora eu não entendi por que eu uso que veio me atacar usando o Octopus. Mas beleza, galera. Tranquilo. Mas bom, eu evoluí. Eu estou deixando de ser pobre. Mesmo morando aqui nessa casinha. Mas assim, galera. Todo mundo sabe que o Peter Parker é um baita cientista. E pra gente evoluir ainda mais como o Homem-Aranha e deixar de ser pobre, nada melhor do que um cientista ter o seu laboratório. Sim, galera. Esse daqui é o Laboratório Aranha, cara. Olha isso, ó. Laboratório do Crazy Parker. Apenas coisas relacionadas ao Homem-Aranha. E aqui, galera, tem várias máquinas. Tem aqui uma pizza, tem a máquina de fazer balas. Temos aqui esse Switch Interator. Que você coloca aqui a armadura, galera. Muito da hora que mostra as interações. Temos aqui a Alloy, né? Que é pra você fazer outros minérios. E temos aqui a nossa fabricação, né, galera? Bem bonitinha. Mas o mais importante é que aqui no nosso Laboratório Aranha, vamos ter a nossa primeira armadura de Homem-Aranha. Que, no caso, é a inicial. Pô, galera. Muito da hora eu estar fazendo os experimentos do Homem-Aranha aqui. E vocês devem estar se perguntando como eu consegui tudo isso de quartzo. E a resposta, meu humilde tropinha, é que foi... Olha esse imortal, cara. É que foi muito fácil. Por que foi muito fácil? Eu precisei pegar apenas um quartzo e colocar aqui nessa minha máquina. E o quartzo, ele é bem baratinho. Então eu ficava duplicando quartzo, fazendo blocos e construindo. Coisa bem básica do Minecraft. Mas assim, esse Homem-Aranha aqui já é muito irado. Então eu acho que chegou a vez da gente testar outro Homem-Aranha que tem ainda mais dinheiro do que esse e é mais evoluído e mais forte. E eu estou falando desse Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha PS4 Switch, galera. E pra fazer ele, eu preciso só de três tutrídios. E bom, galera. Vamos pegar aqui os meus tutrídios. E desse jeito, eu consegui liberar mais um Homem-Aranha. E eu vou colocar aqui o Homem-Aranha no meu pendrive-aranha. Poxa, meu pendrive-aranha tá com um monte de coisa. Vamos tirar essas coisas aqui. E beleza. Meu pendrive-aranha só vai ter Homem-Aranha, galera. Vamos ver quanto custa aqui o nosso próximo Homem-Aranha. E ele custa 45 tutrídios. Bom, mas vocês sabem, né, galera? Virou muito fácil aqui farmar tutrídio. Então eu já vou pegar aqui os 45 que eu preciso. E vou deixar fazendo. E pra não falar que o Homem-Aranha é ingrato. Até porque o Homem-Aranha é o herói mais coração da Marvel. Eu vou tá devolvendo o presente pro meu amigo. Ele me deu essas maçãs aí pra tá me ajudando. E eu vou tá ajudando ele também. E a minha ideia, galera, é fazer esse item aqui, ó. A Lucky Block. Porque com esse item, ele pode ter tanto sorte quanto azar. E eu espero que ele tenha muita sorte na vida dele. Só falta eu precisar de um dropper, galera. Mas é muito tranquilo fazer um dropper, tá? É só eu pegar e colocar as pedras assim. E coloco aqui uma redstone. Eu fiz o dropper. E agora que eu tenho o dropper, é só eu colocar aqui, ó. Isso daqui em volta, rapaziada. E eu fiz aqui a Lucky Block. Mano, eu vou colocar a Lucky Block aqui, galera. E eu vou copiar algumas Lucky Blocks. Eu acho que 12 Lucky Blocks tá ótimo. E agora vocês vão entender o que eu vou tá fazendo pra presentear esse cara, ó. Primeiramente, eu vou colocar uma Lucky Block aqui. Uma Lucky Block aqui e aqui. Vou colocar uma Lucky Block aqui. Outra Lucky Block aqui. Mano, eu vou sair colocando bastante Lucky Blocks. E eu vou aproveitar, né? Que aqui tem bastante coisa. E eu vou pegar mais um monte de maçã. Que ele não se importa não, galera. Beleza. Ele não vai se importar eu pegar essas maçãs, não. Já que ele tem aqui uma farm de maçã, né? Eita, eu precisava descer lá pra baixo. Eu vou ter que quebrar um bloco. Eu não vou abrir a Lucky Block, não, galera. O presente da Lucky Block vai ser só pra ele. Vou quebrar aqui. E vamos colocar uma Lucky Block dele aqui. E a outra Lucky Block dele aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu espero muito que ele seja uma pessoa sortuda, tá? Aproveitei e fiz mais duas Lucky Block. Pra quê? Porque eu vou deixar uma nessa porta aqui. Beleza. E uma nessa porta aqui. Então ele só vai conseguir entrar na casa dele e abrir as Lucky Blocks. Cara, como ele me deu uma ação, acho que nada mais justo eu dar umas Lucky Blocks pra ele, né? E a minha armadura ficou pronta, rapaziada. Vamos só tá guardando essas maçãs aqui. Meu Deus, olha meu MC, galera. É muito MC. E agora vamos colocar mais uma armadura do Homem-Aranha, galera. E essa armadura aqui é muito mais bonita, cara. Na minha opinião, essa armadura com a aranha branca, toda diferentona, é uma das mais bonitas que o Homem-Aranha já teve. E agora eu pergunto pra vocês. Vocês gostam da armadura do Homem-Aranha do PS4? A armadura não, a roupa. Porque eu gosto bastante. Só que tem muita gente que não gosta. É legal saber a opinião de todo mundo. Então como eu não sou bobo, né? Vou aproveitar e vou fazer mais um pouquinho aqui de XP. Pelo menos desse jeito eu não fico com pouca vida. E o Homem-Aranha não pode ficar com pouca vida, né, rapaziada? Não pode. Beleza, então vamos guardar aqui mais uma armadura do Homem-Aranha. E o nosso Laboratório Aranha, galera, tá evoluindo cada vez mais. E agora já temos duas armaduras aqui. E eu também tenho aqui a minha terceira armadura. Ou seja, eu tenho três armaduras do Homem-Aranha. Calma aí, mano. Ai, meu Deus, cara. Agora você é o Homem-Aranha. Agora eu sou o Homem-Aranha. Eu vim derrotar você. Eu sou muito mais forte agora. Eu sou o Homem-Aranha. O pior é que o Sandman é bem mais forte do que o Octopus, eu acho, né, mano? Mas assim, cara, nem se a areia cair do caminhão você me derrota, mano. Agora eu tenho muito mais forte, velho. Ah, tá, sei. Eu acho que eu te derroto, sim. Você quer testar, então? Uhum. Então demorou, parceiro. Vamos lá. Calma. Beleza. Será que isso aqui funciona em você? Nossa. Toma, toma, toma. Eu acho que funciona. Caraca, mano, o Sentir da Aranha aqui é muito bom, velho. Beleza. Tô forte. Você achou? Tô mais forte do que antes. Ah, eu fiquei. Toma. Beleza, moleque. Agora que eu tenho mais um monte de teia, eu vou testar todas as minhas teias aqui com você, mano. Toma. Calma. Oxi. Virei a areia, né? Ah. Você consegue virar até a areia, mano. Que da hora. Consigo. Mas beleza. Ai, você também tá mais forte do que antes, meu mano. Você voa? Eu voo. Calma, calma. Nossa, eu acho que pra te derrotar eu vou ter que usar minhas teias, viu? Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Toma na cara, mano. Toma a teia na cara aí. Tô chorando nada agora. É sério? Toma. Então você demorou. Vai, vai. Caraca, mano. Rapaziada, o Homem-Aranha é muito forte, velho. Eu tô lutando aqui contra os inimigos do Homem-Aranha e eu tô tendo zero dificuldades. Até porque eu derrotei o Dr. Arctopus e agora acabei de derrotar o Homem-Areia. Cara, seu Homem-Aranha tá cada vez melhor. Mas assim, rapaziada, eu vou virar o Homem-Aranha mais pró de todos e o mais rico quando eu fazer essa armadura aqui, o Iron Spider Comics, que no caso é a aranha de ferro das HQs, a mais absurda de todas. Pra fazer ela, eu preciso fazer um Homem de Ferro. Só que assim, eu não tenho nem tutrídio e nem iridescente e muito menos XP. Então eu vou ter que duplicar muito XP, eu já vou aproveitar aqui, ó, galera. E vou duplicar, tipo, mano, bastante mesmo. Coisa tipo... Nossa, galera, agora eu meti o louco, mano. Eu não sabia que apertando o Shift fazia isso. Meu Deus do céu, agora eu meti o louco, rapaziada. Mas agora que eu descobri isso, então eu posso pegar um pack assim. Ah, coisa boa! Pô, galera, agora é só vir aqui, ó, libero isso. Vou jogar todo esse XP aqui em mim. Vou jogar logo dois packs de XP, rapaziada, só pra ver o quanto eu vou ficar. Pô, sendo bem sincero, eu me decepcionei. Fiquei só com 33 de XP, mas tá ótimo. Já é o suficiente pra eu estar liberando esse. E só esse mesmo, né? Porque de resto faltou. Vou precisar de mais 30 aqui de XP. Mas eu vou ser esperto, né, galera? Ao invés de eu pegar 30 direto, eu vou liberando um por um. Porque é muito mais rápido eu conseguir 15 de XP do que eu conseguir 30, né? Além de eu economizar bem mais frascos. Perfeito, rapaziada. Liberei o Homem de Ferro. E pra tá liberando essa armadura, só falta tá liberando o grupo 4. E falta 25 XP! E depois eu vou precisar de 40 XP, rapaziada. Pô, nessa daqui, com todo respeito, eu vou pegar todos esses XP aqui que eu tenho. E eu vou fazer direto, mano. Não tem como dessa daqui eu fazer dividido, galera. Eu tenho que liberar tudo de uma vez só. E eu acho que vai dar com esses frascos de XP que eu tenho, né? Aqui não, né? Eu tenho certeza, né, galera? O tanto de XP que eu comprei, esses daqui não der. É brincadeira com a minha cara, né? Consegui, galera. 40 de XP, cara. Agora, com 40 de XP, eu libero aqui o grupo 8 e 9. E vou tá liberando... O quê? Mas era 40 de XP... Eu errei as contas, galera. Nossa, eu sou um péssimo matemático. Só me iludi, véi. Tá, mas agora, finalmente, consegui liberar aqui a Aranha de Ferro. E eu quero só ver qual vai ser o custo dessa armadura, galera. Eu tô até com medo. Vamos ver aqui qual é o custo dela. Custa 12 gold de titânio e 58 tutrídios. E bom, rapaziada, pra eu fazer esse gold de titânio é muito simples. Bom, antes de tudo, né, eu vou só pegar mais um titânio em gote aqui. Um ouro, mais um titânio em gote. Eu vou transformar nisso daqui. Já vou aproveitar e vou pegar... Eu vou deixar isso daqui lá no meu laboratório, galera. Eu preciso deixar isso no meu laboratório. Porque pra fazer esse experimento, galera, tem que ser no meu laboratório. Não pode ser em outro lugar. Ó, vou colocar aqui. Se eu não me engano, é só colocar um titânio e um ouro. Tá faltando a brasa. Brasa, é verdade. Tá, eu vou pegar a brasa lá na casa do meu amigo porque ele é parceiro e eu sei que ele vai me emprestar essa brasa. Ó o buraco aqui que eu deixei. Boa. Será que ele tem? Nossa, ele tem, galera. Vou pegar aqui algumas. Eu vou aproveitar e vou deixar uma aqui. Pronto. E agora é só voltar aqui pro meu laboratório. E vamos colocar a brasa aqui, galera. Bom, enquanto a brasa vai fazendo, eu vou aproveitar aqui e vou usando o máximo de XP possível. E eu vou tá certo, né? Vamos ver. Vai fazer. Aí, gol de titânio. Vamos colocar ele aqui. E vamos ver o quanto eu preciso pra tá fazendo a minha armadura. Preciso de 12. Então é só eu duplicar 12 aqui. Perfeito. Vamos colocar tudo. E, galerinha, está sendo feito. Está sendo feito. A armadura mais forte do Homem-Aranha. Eu tô até ficando ansioso, galera. Tô ficando ansioso. Eu vou ter que usar esse XP aqui, que agora eu tô ficando como? Acabou, rapaziada. Tá feita. Eu vou ter que até guardar essa armadura aqui. E vamos colocar essa, galera. Vocês vão falar... Ué, é uma simples bolsa, galera? Só essa simples bolsa faz isso daqui, galera. Isso é tecnologia. Mano, além de eu voar, tá? Olha isso. O voo é muito irado. A resistência é muito irado. E eu tenho, tipo, muitas teias. Olha isso. Que da hora. Além de eu também poder soltar minha teia aqui padrão, né, galera? Aqui, ó. Essa armadura aqui voa, mas você pode soltar sua teia padrão aqui, caso você goste de soltar essa teia padrão. E ainda tenho os tentáculos. Olha esses tentáculos, galera. E eles atacam, tá? Olha isso aqui, ó. Cara, essa armadura é muito forte, velho. Tanto que se eu apertar shift aqui, ela dá 8.5 de punch da Mage, rapaziada. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Meu Deus do céu, rapaziada. Que que é isso daqui, mano? Ah, não. Mentira, velho. É sério que você fez isso agora? O maior vilão do Homem-Aranha. E o que você veio fazer? Você sabe que eu não tenho a Green Stacy, né? Eu tenho só a Lady Deadpool aqui, cara. Ah, mano. Pode, não pode vir. Ô, mano. Você tá verde? Você tá madura ainda? Tô madura. É madura que você fala? Ixi, tá. Caraca, bom. Eu vi que então você ficou mais forte, né, do Andy Verde. Aham. Você quer ver meu novo poder? Ah, mostra pra mim aí. Se liga aqui. Não é só você que tem dinheiro, meu mano. Olha, receba a tecnologia. Ah, não, né. O Tony Stark é fácil. Não, não, não. Eu fiz no meu laboratório, cara. Não precisa do Tony Stark. E olha o que eu acabei de descobrir. Toma. Eu tenho um poderzinho novo que eu posso estar jogando em você. Ah, o Tony Stark é fácil. Não é Tony Stark. Mano, beleza. Então, vem cá, do Andy Verde. Você é do mal, então eu posso acabar com você logo. Toma, toma. Caraca, mano. Beleza. Nossa. Ô, o pior é que agora eu tenho um combo de poderes e isso é muito da hora. Agora eu posso estar usando tanto essas garras aqui quanto as teias. Beleza. Calma aí. Vamos estar usando essa teia ricochete. Caraca. Ô, o do Andy Verde é muito rápido, cara. O do Andy Verde errou, né? É verdade. Que absurdo. Toma, toma. Beleza. Eu conheci o Tony Stark, né? Não é Tony Stark, mano. Isso daqui eu fiz no meu laboratório. Caraca, o do Andy Verde é forte. Mas beleza. Agora que eu vou te pegar aqui na porrada, você não vai tancar não, do Andy Verde. Nenhum vilão do Homem-Aranha sobrevive quando vê o Crazy 1007 utilizando o Homem-Aranha, mano. Calma, calma. Agora você vai. Calma. E esse daqui te dá... Esse daqui é forte? Calma aí. É forte? É forte? É forte. Mas é forte quanto, do Andy Verde? Eu não sei se você vai bater agora. Ah, mano. É porque você é muito rápido. Calma. Ai, acabou a bateria. Calma combustível. Eu também. Então vai. Agora é porrada, então. Toma. Toma, 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 toma. Beleza. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Para uma abóbora. Acho que vai dar. Caraca, você não acertou essa abóbora. Toma. Tá, agora você não vai enxergar nada. Beleza. Agora é só te amassar aqui. Só te amassar aqui. Só te amassar aqui. Vai correr, duendezinho. Toma. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos, garras. Caraca, o duende verde é resistente demais, véi. Sai fora, duende verde. Vai ter que tomar essa. Rapidiceia. Toma essa. Beleza. Caraca, moleque. Essa armadura aqui é muito forte, véi. Além dela ser muito estilosa, galera. Olha isso, cara. Agora ninguém mais vai poder me chamar de pobre. Porque eu virei um Homem-Aranha muito pró. Eu consegui evoluir como Homem-Aranha aqui no mundo do Minecraft. E deixar de ser pobre. E agora eu sou o Homem-Aranha rico. Favela venceu, família.